E aí, beleza. E aí, depois de uns anos na empresa, o Conde veio e falou assim pra mim, Ah, você não era ator? Falei, soa, né? Falei, tô fazendo uma série aí, você não quer fazer o teste? Aí eu nem queria mais esses lances de atuar. Não que eu não queria fazer, mas eu tava concentrado no funk. Porque eu tava numa corre, mano, pra tentar acertar um bagulho. Aí, você não quer fazer o teste? Falei, ah, vamos, né? O chefe pediu. Aí eu cheguei pra fazer o teste e vi que o tema da série era sobre funk, favela. Falei, que? Misturou as coisas que eu gosto, cara, e funk, e vou atuar falando disso? Falei, vou fazer o teste. E aí, o teste era que nem o menino da porteira, de eliminação. Eles querem escolher os três personagens principais. E agora eu tenho uma pergunta mesmo, porque, tipo assim, vários MC da Condizida falaram, Ah, e era eu pra ser o fulano. Você tá ligado nisso? Era pra eu pra ser o John? Era pra eu? Certo, certo. Vou explicar, vai. Entendeu? Eu falei, mano, mas que porra é? Como que é? Não era o JP? Não foi? Como que foi essa seleção? Como que é essa parada? Pra sintonia, quem tá assistindo, assiste lá a Netflix, sintonia, vai ser a segunda temporada, mas essa série fez sucesso do caralho. E aí, o que acontece? No teste tinha atores, tá ligado? Tinha mó galera e tinha uns MCs também, tá ligado? Eu acho que eu era o único que era MC e atuava também, tanto que casou bem pro personagem. E beleza. Então, por exemplo, a tela da empresa foram uns MCs, só que eu acho que eles nunca, como nunca foram nos testes, acho que eles acharam que se eles estavam no teste, eles já vão estar na série, tá ligado? Foram selecionados pra ser o cara. É, tipo, cara, os caras me chamam aqui, eu tô. Os caras, tipo, ingênuos, tá ligado? Não manja, é outra realidade. É, tem que treinar, tem que participar. E aí, a gente fez o teste, era igual aquele que eu falei, de eliminação. E aí, tinha mó galera, não sei, 70 pessoas assim, pra escolher três personagens. Tinha umas mina pra escolher a Rita, uns caras pra fazer o Nando e uns pra fazer o MC. Mas muita gente? Mano, umas 70 pessoas tinha pra escolher esses principais. Só que esse, esse de eliminação, o que acontecia? A gente fazia a semana toda de teste. E a eliminação, você sabia se você ia continuar ou não? Quando você ia embora do teste, chegava em casa já. O cara ligava, ó, se é pra você ir no dia seguinte ou não. Ó que fita. Caralho, na hora. Então, nós fazíamos amizade, tipo, tava 70 pessoas, beleza, os caras vão firmar nosso dia, cadê os caras? Caralho, velho, os caras não vai tá? Tinha virado o maior parceiro. E aí, foi isso, nós começamos a ficar na maior tensão, mano. Ele tava fazendo mais amizade, sai fora, cara, vai me queimar aqui. Tá ligado? Os caras tava tipo assim. E aí, eu falei, mano, vamos ficar íntimo até o final. E aí, alguns desses últimos que foram eliminados, foram que pegaram os outros personagens. Tá ligado? Entendi. Porque eles eram bons também. Eles queriam achar, é, eles eram bons, antes que eles ficaram até o final, tá ligado? Só que aí, escolheram eu pra fazer o Donny, o Christian pra fazer o Nando e a Bruna pra fazer a Rita. E aí, os outros foram os coadjuvantes, tá ligado? Mas por que Donny, né? Podia ser João. Janjão, é. Pedrinhas IP. É, viado. Porra, que favelado que chama Donny? Então, parça, eu não sei. E pior que não é só Donny, é Donizete. Donny é apelido. Donizete é nome de goleiro que usa calça. Usa calça e agarra de capacete. Donizete! Não dá. O bagulho é tipo, ó... Você não deu um salve? Mano, me chama. Cleitinho. Me chama de Cleitinho. Pai, você na situação que eu tava, não tava nem conseguindo dar um salve, tá ligado? Pode me chamar de Zé Ruela aí que eu vou fazer essa porra. Bituca. É.